Oi gente, boa noite. Gente, é que assim, tô gravando esse vídeo porque hoje chegou o meu pedido de maquiagem, um pedido de maquiagem no Magazine Luiza. Aí eu pedi, tá com mais ou menos uma semana, né? É, uma semana, duas semanas. Tá ficando dia doce que eu pedi. Chegou hoje, é dia 23 e tá aqui, ó. Vou abrir. Vou abrir. Não sei se ainda dá pra me filmar direitinho, tá? Eu vou fazer vocês, gente. Tem que ficar bem aqui, mas dá uma linda. Tá abrindo. Tá abrindo direitinho. Tá abrindo. É igual a outra coisa. Olha, gente, o que que veio? Aqui é a caixa de presente. Uma caixinha de presente. Diz que ia vir. Eu pedi, né? Aí o que está aqui, os meus, vai abrir agora. Tô na embaladinha, gente. Com papel de bolo Vou continuar daqui Vou abrir aqui Porque a mesma passão que sai Eu dei uma palma aqui Mas não sai Vou continuar abrindo Olha gente Coisa linda Meu kit Ficou muito feliz A gente vai ver A gente vai cuidar da maquiagem Que é a minha papoca Vou tirar aqui Vou tirar aqui Vou pegar uma esponjazinha Da MAC Esponja Close Wink Pode Aí tá aí a máscara de cílios Que é esperta Mais volume Bela tem Vou ver mais O Tony Água multicelular Técnica, né Tony? Pensa Hidrata, maquila Promoção Promoção Tóxico Antipoluição Aí é essa ó Máscara de cílios Que eu pedi Toda linda Embalagemzinha Maravilhosa É da Yans E ela é Minha que prender É coisa linda É o primer Adorei Nunca tinha tido um primer A minha vez nunca tido um primer Acho que é o Que esse aqui mesmo? Daneador 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 Batonzinho Que veio A gente não teve que escolher a cor Não tem como escolher Mas eu gostei da cor É o vermelho Velho cruz Batom mate Batom mate Muito com mate Olha aqui Gente, veio muito batom Gente, eu pedi Veio um kit Que vai estar meio diferente Que eu pedi Que eu vi no site Veio vários batons É batons Da Ruby Rose Dizer que é muito bom Né, Ruby Rose Veio um, dois, três, quatro, cinco Seis batons de pequeno Uma Acho que é Para cola para cílios Os batonzinhos São cinco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco São seis Quer dizer, né Seis Isso Aí O blanche Parece que é blanche Porque eu não estou chegando bem Mas é um blanche Vou abrir aqui Vou abrir aqui direitinho Pra ver Gente, a dor é esse kit Ações Ações Isso Aqui é um blanche Ó Aqui é a sombrazinha E aqui é o blanche Sombrazinha Da Nuance Paleta de sombras Curvex 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 Também Gente, veio todos Meio Aqui batons Chegando Seis batons Né E mais outro Na colinha Eu não tinha visto Olha Curvex Pulsão mágica Unicórnio Da Tonicante Tem tonicante Antioxidante Adistigente Repitalizante Penza Mas aqui Acho que é uma máscara De passar no rosto Deve ser isso Que eu vi Tá falando na descrição Olha gente Adorei Os pincelzinhos Pincelzinhos Vem um Dois Três Quatro Cinco Seis Os pincelzinhos Né Aqui é pra É Esse blancelha Blancelha Aqui é pra sombra Esse daqui Esse daqui Esse daqui Deve ser pra blanche Ou pra compacto Esse daqui Deve ser os outros Né Da sombra E um lápis de olho Ó Lápis de olho Ele é preto Apontando o lápis de olho É preto E aí E de novo Agora Essa aqui é a máscara Tá dizendo Black máscara Máscara negra facial Argila Com argila preta E arginina Remove cravos Em perda dos poros E oleosidade Pensa Métor Muito bom Gente Olha Gente eu adorei Esse aqui Gostei muito Pois é gente É isso Meu aqui Tá tudo aqui Gostei muito E Chegou no Tempo Antes Antes do dia Que falou Acho que Doze dias Né Era mais doze dias Pra Uma semana E chegou antes Chegou antes do dia E o exército Foi muito bom Gostei muito Do que eu pedi É isso Gente Fomos felizes Graças a Deus É isso Tchau 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 Tchau